O meu nome é Paula Bravo e sou a Presidenta da Direcção da Sociedade de Instrução Recrema-Sinense. Queria começar por agradecer este convite feito pela Câmara Municipal de Silos para participarmos nas comemorações do Universidade de João de Deus, principalmente num dia em que a sociedade ainda está a festejar porque cumpriu ontem os 92 anos de história. Qual a relação entre o João de Deus e a sociedade? Tem sido uma relação muito profunda, muito próxima, porque não só participamos ativamente em todas as iniciativas que têm sido realizadas e que nós próprios realizamos para festejar o aniversário do João de Deus e também na divulgação da sua poesia, que é uma tarefa da sociedade enquanto dinamizadora cultural, mas também gostaria de realçar a questão de uma tarefa comum que une o João de Deus e a sociedade, porque a sociedade desde a sua fundação em 1929 teve sempre como lema a instrução e para isso criou desde muito cedo uma biblioteca, uma biblioteca muito rica, que ia desde os mais vogais romances à literatura, mas também aos livros científicos. E quando eu falo em livros científicos falo de livros desde economia, agricultura até filosofia. E então como é que funcionava? Funcionava da seguinte forma. As pessoas que sabiam mais eram as pessoas que ensinavam aos outros, desde ensinar a ler, mas até dar efetivamente aulas verdadeiras sobre esses temas da economia, da filosofia, tudo isso. E aqui nós aproximamos-nos porque enquanto João de Deus, enquanto criador da cartilha maternal, tinha a grande preocupação de destruir o povo. E a sociedade, à sua medida e dentro das suas possibilidades, teve e continua a ter essa tarefa. E é isso que nos une, que nos adiu no passado, que nos une no presente e que estou certa que irá continuar unidos no futuro o trabalho em prol da comunidade e muito especialmente em prol da cultura. E é mais ou menos isto que eu queria dizer, portanto, dizer que o legado de João de Deus está vivo dessa forma e a sociedade também está viva e estão os dois, esses dois legados unem-se para partilhar e para desenvolver o seu trabalho em prol da comunidade.